Música Por conta das fortes chuvas que estão caindo no Piauí, uma ponte no município de Piracuruca, aproximadamente 160 km de Teresina, rompeu. A ponte que caiu fica sobre o Riacho Catarina, que aumentou a vazão com as chuvas. A destruição da ponte impossibilitou o trânsito entre Piracuruca e várias localidades da zona rural. A ponte também é rota do transporte escolar. Uma equipe de técnicos da prefeitura foi enviada para o local para tentar construir um desvio para que os alunos não sejam prejudicados. O Departamento de Estradas de Rodagens, DER, informa que uma equipe já se faz presente na PI 110 e o desvio está sendo realizado para manter o tráfego seguro no trecho. A recuperação ou reconstrução da via já está sendo avaliado. Sextou, a Pamela Maranhão aqui em nossos estúdios para falar de economia, política, moda, comportamento, esportes. Pamela, seja muito bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Livro. Sábado, não domingo, né? Neste fim de semana temos um confronto entre autos e confiança, não é isso? É isso mesmo, né? Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Tem jogo os dois dias, né? O final de semana vai ser bem movimentado aqui nos estádios da capital. No sábado, a equipe do autos recebe o confiança, com a confiança de conseguir a primeira vitória dentro da Copa do Nordeste, né? A equipe que é lá de Sergipe é um dos times teoricamente mais frágeis dentro desse grupo. E o autos, que vem de um resultado positivo diante da equipe do Parnaíba pelo campeonato piauiense, conseguiu a primeira vitória na temporada, enfrenta aí a equipe do confiança. Com confiança. Com confiança de conseguir esses três pontos no Nordeste e com novidade, né? Tem aí a possibilidade de estreia do Raigol. O Raimundo chegou aí essa semana para reforçar. Você acompanhou a chegada dele, não foi? Sim, sim. Ele que é um atleta que estava no Atlético da Paraíba, um jogador jovem, 22 anos. Mas vem aí para suprir exatamente essa função que o Leandro Campos, técnico da equipe do autos, está precisando, que é jogador de velocidade, o cara que joga ali pelos lados. Além dele, tem mais outros dois nomes que chegaram, que é o goleiro Fernando Henrique e o outro atacante Wesley. Mas esses dois não foram regularizados a tempo. Então a possibilidade de estreia é só do Raigol. Autos e confiança no sábado ou no domingo? No sábado, 18h30, lá no Lindolfo Monteiro. Também teremos um outro jogo que é entre River e Parnaíba desta vez, porque o campeonato piauiense, né? Exatamente. River e Parnaíba é um jogo que marca, inclusive, o primeiro jogo sobre o comando de Flávia Araújo. De volta ao River, não é isso? De volta ao River, depois de quatro anos, depois daquele acesso histórico único do estado do Piauí, ele está de volta aí com a missão de conseguir colocar esse River aí no eixo, na linha. Você começou com ele, não é isso? Sim. Vamos ver? Exatamente. Bora lá. Em primeiro lugar, quando eu fiz o acerto com o presidente, eu fui para a estatística, né? Contra números na contestação, né? E os nossos números não são bons com relação ao campeonato estadual. Então são dois pontos conquistáveis em três jogos, né? Um gol marcado em três jogos, lógico que causa uma preocupação, né? Mas veja bem, eu estou assumindo o River nesse dia 14, né? Agora é às 16 horas, então... O que a diretoria e o que a torcida esperam de mim é daqui para frente. Então o que aconteceu para trás, a gente não pode... Lógico, a gente olha e analisa, mas a gente não pode fazer nenhum conserto, digamos assim. Mas daqui para frente, sim, temos que acertar, né? Nesses três dias que antecede ao jogo da mistréia, que é contra o Parnaíba, eu vou fazer dois trabalhos de observação, hoje, no jogo de hoje, amanhã no coletivo, contra o Sub-20 com os atletas que não atuaram hoje, e faço um treino tático no sábado, né? Enfim, espero que nesses dois trabalhos de observação que eu vou fazer, possa fazer um trabalho bem feito também, para no treino sábado, tá? Acho que no jogo ou no domingo, a gente possa dar uma sequência... A sequência por quê? Porque eu acredito muito que no jogo de hoje, o nosso time vai conseguir a primeira vitória na competição, né? E aí, Pâmela, confiante, né? Isso mesmo, né? O Flávio que acompanhou na quinta-feira a equipe do River enfrentar o Piauí, conseguiu uma vitória, uma vitória magra, o time não convenceu, venceu, mas não convenceu, sabe que tem muito trabalho pela frente, e aproveita aí esses próximos dias para poder ver como ele escala esse River pensando no jogo contra o Parnaíba, jogo que acontece às 5 da tarde no Estádio Albertão. Você acompanha os dois? Com certeza. Precisa tudo vir? Não, fim de semana para quê, né? Não, para quê? Fim de semana no estádio. Muito bem, coisa boa. Muito obrigado pela sua participação, boa noite a você e volte sempre, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima sexta-feira. E você de casa acompanha no próximo bloco, porque com a proximidade do Carnaval, é hora de falar das dancinhas da moda que vão marcar o ano de 2019. Detalhes, logo a seguir.